Fala pessoal, eu sou o Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e você sabe que nesse mercado de criptomoedas tem algumas maneiras de você ganhar criptomoedas e lucrar com isso. A primeira maneira é você comprar criptomoedas por um valor mais baixo e vender por um valor mais alto, fazendo negociações que nós chamamos de trade, compra e venda de criptomoedas lucrando com isso, como se fosse na bolsa de valores movimentando ações, só que aí você movimenta criptomoedas. Hoje tem mais de 5.5190 criptomoedas no mercado e você pode fazer essas operações de trade com qualquer uma delas. A segunda maneira é você comprar equipamentos e minerar criptomoedas. O que é minerar criptomoedas? Para validar as transações de envio, compra com criptomoedas na rede, é necessário equipamentos computacionais que trabalham fazendo um grande processamento, um processamento pesado por força bruta para tentar descobrir um código criptográfico e o computador que consegue descobrir esse código ganha uma recompensa. A gente chama isso de mineração. É participar da validação das transações com criptomoedas usando equipamentos poderosos de mineração. Esses equipamentos também são caros e consomem muita energia e hoje não está valendo muito a pena. E tem uma outra forma que é fazer stake de criptomoedas. Algumas criptomoedas utilizam um sistema de consenso, um sistema de validação que não necessita de equipamentos poderosos, como as mineradoras. Basta você pegar uma quantidade daquela criptomoeda, configurar na tua wallet em stake, deixar congelado na tua wallet. Essa quantidade congelada na tua wallet vai participar do processo de validação das transações com criptomoedas e você também recebe uma recompensa por isso. Não é necessário equipamento poderoso de mineração. Você faz inclusive com um celular. Eu tenho várias criptomoedas que estão em stake no meu celular, congeladas e participando do processo de validação, diretamente congeladas por meio do meu celular. Tem também Masternode, que eu expliquei no passado também, que é uma forma de você deixar uma quantidade de criptomoedas paradas também, mas aí você não participa diretamente do processo de validação das transações, mas você faz alguns serviços adicionais a esse processo de validação de transações. Nós chamamos de Masternode, que hoje não está valendo mais a pena. A maioria das moedas que possibilitam o trabalho de Masternode, hoje de você criar Masternode, são moedas pouco conhecidas e a maioria delas se configuraram golpes. Então, hoje, uma das formas de você ganhar dinheiro nesse mercado de criptomoedas é fazer stake de moedas conhecidas, moedas que têm uma possibilidade de ter lucro no futuro. Eu tenho stake da moeda da ICX, a Icon, da Tron. Você viu aqui no canal como se faz o stake delas. Vou te mostrar aqui. Esse é o ambiente que você faz stake dessa moeda da ICX. Esse é o ambiente onde você faz stake da moeda TRX, da Tron, essa Tron Scan. Tem vídeos aí no canal. Aqui tem um vídeo que eu mostro como se faz o stake da ICX, como se faz o stake aqui com a outra moeda aqui da Tron. E eu mostrei também da Wanshain. Diversas moedas e expliquei como se faz o stake aqui no canal. Bom, tem um site chamado Staking Rewards. Esse site aqui mostra as criptomoedas que permitem que você congele um saldo e faça stake. Hoje, por exemplo, a Tezos é uma moeda muito famosa. Você tem também, qual mais? The Creed, Waves. Aqui eu vou ordenar pelo lucro que está dando hoje. Eu vou clicar nessa palavra Reward aqui nesse site e aí ele vai ordenar para mim. Vamos lá, vamos clicar. Ele ordenou em ordem decrescente. Ordem crescente. Qual que está dando o maior percentual de lucro por ano? Veja que se você coloca uma quantidade de moeda em stake, você vai ganhar a recompensa nessa criptomoeda. Então, por ano, por exemplo, essa moeda aqui, Synthetic Network, ela está rendendo 60%, 60,86% ao ano. Então, se você colocar mil unidades dessa moeda em stake, você vai ter no final de um ano 60% em cima disso. Ou seja, você vai ter 1.600 criptomoedas no final de um ano. Aqui está o valor dessa criptomoeda hoje. Ela está custando, cadê, deixa eu ver, 0,51 dólar. Tem a COT, tem essa BitMEX, que é da Exchange BitMEX, que está dando 55,62%. Você pode comprar direto lá na BitMEX e fazer stake direto na BitMEX também. Tem essa daqui, o Incognito, Live Peer. Eu fiz stake dessa Fantom e eu vou mostrar nos próximos vídeos como se faz stake dessa moeda. Esse projeto Fantom, no passado, ele foi um projeto muito famoso. Ele foi um dos projetos de interesse very high, ou seja, muito alto o interesse nessa moeda Fantom, nessa FTM. Esse projeto aqui da Fantom, esse é o site deles. Hoje, essa moeda está muito barata. Eu comprei na Binance. E olha o lucro que eles estão dando por ano. Essa moeda Fantom está dando 45,56% de lucro em Fantom, se você deixar um ano uma determinada quantidade dessa moeda em stake. Essa é a NECUM, que você pode colocar, inclusive, no celular. E tem várias aqui, que são moedas famosas. Eu tenho daquela que você viu ali. Eu tenho também da ICX. Eu tenho também aqui, mas os percentuais vão diminuindo. Por exemplo, a EOS Token. EOS também tem, está dando 10% ao ano só. Tenho também stake dessa moeda, deixa eu ver. Tem várias aqui, da Tron, que só está dando 8,21% ao ano. Tem stake também, deixa eu ver aqui. A Dash também permite stake, como você pode ver aqui. Cada moeda tem um sistema para colocar em stake. Mas normalmente é fácil. Você transfere uma quantidade dessa moeda para a tua wallet. E lá tem uma opção para você configurar como stake. E aí você configura, escolhe um servidor, uma equipe para você relacionar essas moedas, para participar do stake. E aí é só aguardar. E de tempos em tempos, normalmente a cada semana ou a cada 30 dias, os lucros vão sendo depositados na tua wallet. E você pode transferir esses lucros e vender. Ou você pode guardar esses lucros. O lucro não vem só no final do ano. Regularmente eles vão depositando a recompensa que você vai tendo pelo stake. Só para te mostrar mais ou menos o rendimento. E hoje, para você ver, eu fiz stake de algumas criptomoedas famosas. Que é o caso da moeda ICX e a TRX, a Tron. Eu fiz, por exemplo, da ICX dia 26 de 8 de 2019. Eu coloquei 23.914 unidades dessa moeda em stake. E hoje, há seis meses depois, tem 26.628. Não vendi nenhuma unidade. Ou seja, nesse tempo de seis meses, eu ganhei 2.714 CX. Que hoje dá 479 dólares. Isso porque o preço das criptomoedas, você sabe, caiu muito nesses dias. Bitcoin, tudo acompanha o Bitcoin. Bitcoin está aí a 5 mil e poucos dólares. Então caiu bastante. Mas se o Bitcoin tivesse 10 mil dólares, esse lucro aqui provavelmente estaria em quase mil dólares nesse período de seis meses. Agora veja só. A moeda TRX, que dá um lucro menor, como você viu lá no site. Eu te mostrei aqui, por exemplo, a TRX. Ela estava dando 8% de lucro. Cadê a Tron? Está aqui para cima. Estava dando 8%. A ICX está dando 16% ao ano de lucro. A TRX, que eu também tenho, estava dando 8% de lucro. 8,21% por ano de lucro hoje, colocar em stake. Então para você ter ideia aqui, agora eu tive essa quantidade, ou seja, quase 500 dólares de lucro, mesmo com a queda das criptomoedas. E tem também a Tron. A Tron eu coloquei 407.255 unidades da moeda em stake. Nessa data aqui, no início de setembro do ano passado. E aí, agora eu tenho, na verdade, eu tenho esse valor aqui de 418.682. Ou seja, deu 11.427 unidades da... Opa, não é da ICX, é da TRX nesse tempo. Mais de 11 mil unidades em seis meses da moeda TRX. O legal da Tron é que, além de você ganhar com uma recompensa na moeda TRX, você ganha recompensa também em outras criptomoedas relacionadas, que é o caso da WIN. Então, nesse tempo, eu ganhei 11.427 TRX, mais 24.800 WIN, mais 29.024 BTT, a BitTorrent, por deixar essas moedas em stake. Ou seja, resumindo aqui, deu apenas 119 dólares de lucro. Por quê? Porque o preço dessas moedas caíram muito. Se tivesse no valor normal do Bitcoin, em torno de 10 mil dólares, eu teria aqui, aproximadamente, uns 250 dólares de lucro nesse tempo de seis meses. Então, dá pra perceber que a ICX deu um lucro bem maior aqui, né? É isso, pra você ter ideia, né? E eu não tô gastando energia, eu não tô com máquina de mineração, nada disso. Eu apenas coloquei essas moedas em stake, como você viu aí no canal. Não preciso deixar nenhum computador ligado o tempo todo. Não, de vez em quando eu entro lá só pra ver quanto eu ganhei, quando eu tive de recompensa nesse tempo, depois que você configurou. E você não tem despesa com isso. Enquanto com máquinas de mineração, você tem uma despesa muito alta. Dê uma olhada nesse site aqui, então. Nesse site Staking Rewards, que tem todas as moedas e dá pra você ver aqui o percentual. Cuidado, não vai investir em moeda que não tem muita relevância, não é muito conhecida no mercado. Todas essas criptomoedas estão linkadas lá, a ICX, a Tron, no site da CoinMarketCap. Hoje tem 5.201 moedas existentes. A Win, a BTT, a BitTorrent, a Fantom, essa que eu acabei de montar, stake. Cuidado, essa Fantom tá dando quase 50% de lucro por ano, mas a Fantom teve uma mudança agora na rede. Ela era um token ERC20, um token da rede Ethereum, e mudou pra um token de rede própria da Fantom, chamado Opera. Então, na verdade, se você comprar Fantom, você compra lá na Binance, por exemplo, você vai comprar token ERC20, da plataforma Ethereum. Aí você tem de usar essa plataforma aqui, bnbridge.exchange.ftm, pra fazer a conversão desse token da rede Ethereum, para o token da rede própria da Fantom, que é a rede Opera. Como fazer isso? Eu vou te mostrar aí como se faz o stake dessa criptomoeda nos próximos dias. Lembrando que o stake dessa criptomoeda Fantom, eu fiz direto no celular, na wallet dessa criptomoeda. Então, baixei a wallet no meu celular, e na wallet do meu celular, dá pra você ver aqui, ó, que eu coloquei, então, a Fantom em stake. Eu tenho aqui, nesse momento, eu tenho 49.835 unidades dessa moeda em stake. Nos próximos dias, eu vou colocar mais um pouco pra te mostrar. Mas lembrando, não bota direto, tá? Se você comprar na Binance e tentar transferir pra wallet do celular e colocar em stake, você vai travar tuas criptomoedas. Dá um maior trabalho. Eu não sabia, peguei lá da, direto da Binance, transferi pra wallet da Fantom pro celular, e como tinha mudado a rede, essas moedas tinham se perdido, deu maior trabalho pra eu recuperar essas criptomoedas, tive de entrar em contato com a equipe, fazer uma série de procedimentos. Então, o correto é você comprar na Binance, mandar aqui pra esse, essa site aqui, ó, da Fantom Bridge, fazer a conversão e depois daqui enviar pra wallet do teu celular e depois fazer stake. Vou mostrar isso passo a passo nos próximos dias. Espero que você tenha gostado. É só pra você ter uma ideia. Não vou ficar comentando sobre o preço do Bitcoin e a queda das criptomoedas, que tá todo mundo comentando aí no YouTube, você não precisa de mim pra ter esse tipo de comentário. A ideia aqui é te mostrar algumas alternativas, como, por exemplo, stake, como fazer stake, qual o rendimento de stake. Em breve também, você sabe que eu tenho equipamento de mineração, a RIG, eu vou mostrar pra você quanto tá rendendo, quanto tá dando uma RIG, se tá dando lucro ou prejuízo nos próximos vídeos também. Inscreva-se aí no canal pra ajudar, né? Você sabe que a gente sempre faz o canal aí pra você. Fiquei um tempo parado sem fazer vídeos, mas agora vou começar a fazer vídeo e te mostrar novidades aí nesse mercado de criptomoedas. Meu carinho, meu agradecimento a você, grande abraço e até o próximo vídeo.